Eu já fiz a salada de quinoa aqui. E na salada de quinoa eu explico como é que é o grão, como é que você deve proceder para poder ter a sua quinoa já hidratada, como também dou algumas dicas de uso. Eu tenho uma panela que já está quente e vou colocar aproximadamente duas colheres de sopa de azeite. Você pode usar qualquer gordura de sua preferência. E vou refogar, então, meia cebola, que eu cortei em banoise. Aqui eu tenho quatro dentes de alho, que eu também cortei em banoise. Meia xícara de alho poró. Eu tenho aqui meia xícara de quinoa, uma xícara de caldo de legumes. Essa meia xícara de quinoa foi quando ela ainda estava crua. Por isso, agora aqui eu tenho mais de meia xícara, porque ela já hidratou. Então, vamos dar uma olhadinha. Ó, já está fervendo rapidinho. Eu posso agora adicionar a quinoa. Meia xícara de ervilhas congeladas. Eu prefiro usar ervilha congelada, por causa não só da cor, ela vai se manter verdinha, como também por causa do sabor. Vou dar uma misturada aqui. Cenoura desidratada. Essa aqui é uma medida de uma colher de chá. Eu vou usar duas medidas dessa daqui. Tomate em pó. Vou adicionar uma medida dessa daqui. Vou misturar aqui bem. O caldo já praticamente evaporou. Eu tenho aqui meia xícara de abobrinha, que eu cortei também em banoise. Tenho quatro unidades de cogumelo Paris marrom. Uma cebolinha desidratada. Vou usar uma medida dessa. Então, agora é só incorporar aqui. E vou usar a salsinha também. Agora, então, eu posso temperar com o meu sal de tomilho. Que eu deixo a gosto. Olha só, o caldo já secou por completo. Olha só, eu tenho aqui. E aí